A Catedral de Aveiro Para principiar a Eucaristia de Ação de Graças pelo Ministério de D. António Francisco dos Santos, administrador diocesano desta diocese e que foi de facto Bispo de Aveiro até há bem pouco tempo, a altura em que foi nomeado para Bispo do Porto, esta Eucaristia que aqui vai ter lugar vai ser, por assim dizer, uma Eucaristia de encerramento, de agradecimento por parte da diocese de Aveiro ao Bispo que foi o seu pastor durante sete anos e qualquer coisa. A Eucaristia vai começar e vai praticamente ter lugar na Catedral, mas vai ter uma particularidade porque durante a Eucaristia todos os arcipestados vão apresentar um símbolo característico de cada arcipestado. Isto daqui a pouco, durante a Eucaristia, na altura própria. No entanto, a Eucaristia não vai terminar na Catedral, vai terminar precisamente aqui fora, junto a esta gente toda que está aqui também já posicionada e que vai também assistir a tudo que se passa lá dentro através de um ecrã gigante. Eu pedia uma mostragem das pessoas que já se encontram aqui quando faltam precisamente 40 minutos para que a Eucaristia tenha lugar. E pronto, foi a reportagem aqui, antes da Eucaristia começar, aqui na Catedral em Aveiro, conjuntamente com todos estes 18 anos, enquanto a Eucaristia não começa. Aqui atrás nós podemos ver em letras de fundo a Diocese de Aveiro e depois, a fundo, nós vemos as 101 paróquias escritas azul. São as paróquias todas que compõem, de facto, a nossa Diocese. São as paróquias escritas azul. São as paróquias escritas azul. São as paróquias escritas azul. Amém. 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 Em nome do Pai... ... e do Espírito Santo... ... a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo... ... o amor do Pai... ... e a comunhão do Espírito Santo... estejam sempre convosco. É isso, Senhor! Preparemos-nos de mãos e irmãs para celebrar diretamente estes santos mistérios. Sentindo algumas provas da nossa missão e da necessidade de terem a admissão de nove ministros da comunhão para os serviços da distribuição da Sagrada Evalistia para os clientes e idosos. Depois de terem também participado no curso de formação, apresento agora desde os candidatos e peço ao Senhor Bisco que, depois do meio para este serviço, também o deputado da vida das nossas comunidades e para a apresentação da nossa missão de estados. Peço a todos os candidatos emocionalmente e o segundo estado de água e a sanção em casa e as cifras e o segundo estado e o segundo estado de água e o segundo estado e o segundo estado de novo e o segundo estado Obrigado.